Cássio Queiroz, premiação! Ademir Marbosa, Francisco de Melo, Cássio Queiroz! Francisco de Melo, Cássio Queiroz! Wilson! Ep! Bora ajudar! Ep! Fica aqui, Ep! Antônio José de Freitas, premiação! Antônio José de Freitas! Tá na tua, Bruno! Bora! Acredita, Bruno, bora! Aelton Piqueiro, Ribeiro, Aliança! José Sneri, Cássio Queiroz! Aelton Ribeiro! Tá no giro, acredita! Aelton Ribeiro! Fica aqui! Gira, Bruno! Perigo alto! Perigo alto! E A! Artro! E A! Ar! E A! Artro! Ei! Vamos lá. 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 Vamos lá.